Demorou, mas finalmente esse dia chegou. E sim, gente, tem bebê a caminho. Mas calma aí que não é o que vocês estão pensando, não. Eu vou ser titia. E pra comemorar esse momento especial, me juntei com os meus irmãos pra gente reformar esse quarto que antes era um home office no quartinho do Theo. Esse é um momento muito especial pra minha família. O Theo vai ser o nosso primeiro sobrinho e também o primeiro neto dos meus pais e dos pais da minha cunhada. Daí vocês já imaginam o tamanho da felicidade, né, gente? Porque não é qualquer transformação. É a nossa maneira de demonstrar ao Theo o quanto ele já é amado. E nessa reforma, nós utilizamos a tinta na cor verde piscina e a meia parede em branco neve pra receber o ripado da Meu Rodapé. E pra quem ainda não conhece, a Meu Rodapé é especialista em acabamentos autocolantes. Lá no site, vocês vão encontrar diversos modelos além do kit completo de instalação. Vou deixar aqui na tela o nosso cupom de desconto. A instalação é tão fácil que até a vovó resolveu participar. Depois foi só finalizar os acabamentos de pintura e esse foi o resultado dessa primeira etapa da transformação. Já fomos colocando os móveis no lugar e a próxima etapa vai ser a decoração. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E fica ligadinho por aqui pra você ver a parte 2. Até a próxima!